Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem de tuberculose em todo o mundo. E hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, a boa notícia é que com o tratamento regular, o índice de cura é de 100%. Rômulo tem 31 anos e nos últimos 6 meses, o primeiro compromisso do dia para ele era tomar os remédios indicados para o tratamento da tuberculose. Hoje, curado, ele lembra que quando recebeu o diagnóstico da doença, ficou assustado e com muito medo. Não foi fácil, eu senti dor no tórax, comecei o tratamento, até então eu não sabia o que era. Já tive alta agora, agora é só alegria, né? Volta à vida normal. Começar a tossir, o que vocês vão fazer? Começar a tossir é procurar o médico mais próximo, mais rápido possível, né? Para ver se a diagnóstica, quanto mais rápido, mais rápido o tratamento. Apesar de ser uma doença milenar, a tuberculose ainda mata pelo menos 3 milhões de pessoas todos os anos. Estima-se que atualmente, um terço da população mundial esteja doente. No Brasil, para esse ano, acredita-se que pelo menos 90 mil novos casos sejam registrados. Em Mato Grosso, no ano passado, mais de mil pessoas tiveram tuberculose. A doença já faz parte das prioridades da Organização Mundial de Saúde. E uma das metas é reduzir a incidência e o índice de mortalidade até 2015. A doença, causada por uma bactéria, ataca os pulmões. E um dos primeiros sintomas é a tosse contínua, seguida de cansaço, febre baixa no final da tarde e sudorese noturna. Como os sintomas são simples, em muitos casos as pessoas não procuram ajuda especializada. Geralmente é o agente de saúde que na visita conversa com a família e tenta descobrir nessa família quem tem tosse. Muitas vezes a pessoa é fumante, ah, eu tenho uma tosse, mas é por causa do cigarro. E eles tentam induzir essa pessoa a vir fazer o exame de escarro. O tratamento é custeado pela saúde pública e dura seis meses. Se for feito regularmente, depois de 15 dias, o paciente não transmite mais a doença. E o índice de cura é de 100%. A pneumologista explica que como o contágio é extremamente fácil, em casos de suspeita, toda a família tem que procurar um médico. A transmissão é muito fácil, porque é através da tosse. Então, o que nós temos que fazer é, toda pessoa com tosse, por mais de duas semanas, por mais de 14 dias, ele já deve procurar um atendimento médico para excluir a possibilidade de estar com tuberculose. Ainda não existe vacina contra a tuberculose, mas vale lembrar que a vacina BCG imuniza contra as formas mais graves da doença. Ainda não existe vacina contra as formas mais graves da doença.